Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí, eu sou o Bruno Mazone, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. O vídeo de hoje vai falar sobre Banco do Brasil, com relatório aqui que vocês já estão vendo preço-alvo e já compartilhando com vocês as principais pautas do vídeo, a gente vai falar sobre esse relatório que tem uns destaques. Depois do relatório a gente dá uma passeada aqui pelo segundo TRI, o que foi essa maravilha de resultado aqui, tanto na parte de lucro como também na parte do crescimento da carteira de crédito, principalmente carteira agro. Passamos para múltiplos, preço justo de grá, dividendos, data corte ainda por vir em 2023, para múltiplo preço ou valor patrimonial e aí sim terminamos o vídeo aqui com a minha análise, acho que é o mais importante nesse momento, que é volatilidade, comportamento. Estou focando os vídeos novamente aqui pessoal, enquanto nós temos esse hiato entre um resultado e outro, para mergulhar aqui na parte técnica sobre o Banco do Brasil. Vamos olhar para os superciclos e o que esperar deles e no curtíssimo prazo, quais são os melhores aportes para setembro e outubro pré-terceiro trimestre, certo? Sem mais delongas então pessoal, passo aqui pelo disclaimer, do disclaimer eu convido a todos a se inscreverem no canal, ativarem as notificações, eu sou Bruno Mazone, analista CNPI técnico, esse vídeo aqui, Banco do Brasil Futebol Clube, então vale a pena investir no Banco do Brasil? Pessoal, vamos lá, créditos aqui para o Carlos André, que é um analista-chefe CNPI pleno do TC Matrix, a research do TC, ele fala que o preço-alvo é em R$70,00, um mega preço-alvo em relação ao fechamento recente que ainda não está acima dos R$50,00, então há um upside considerável de aproximadamente 40%, 50%, tá? Olhando aqui para os principais destaques do resultado do segundo tri, segundo ele, tá? Segundo o Carlos, o Banco do Brasil reportou por mais um trimestre outro resultado sólido, o segundo melhor da sua história, tá? E o melhor do setor nesse trimestre, né? Com ROAE de 21,3%. O banco apresentou um lucro recorrente de 8,8 bi no segundo trimestre, com maior contribuição da margem financeira e menor alíquota de impostos. A inadimplência se mantém estável, vou falar sobre isso já já, a patamares abaixo dos seus pares, com o banco mantendo níveis de cobertura confortáveis, tá? O banco superou dois itens do seu guidance, enquanto decepcionou em outros dois, com os resultados do primeiro semestre de 23 disponíveis, tá? O seu guidance foi revisado para o ano de 2023, mantendo a mesma expectativa de lucro líquido ajustado. Compra preço-alvo R$70,00. Então, pessoal, quais são os destaques aqui que eu dou para o Banco do Brasil? Primeiro, inadimplência abaixo de 3%, abaixo dos seus concorrentes, tá? Abaixo dos seus concorrentes, principalmente a mais 90, que é a que impacta o índice de Basileia. Então, nós temos aqui, a que impacta mais, né? A Basileia, nós temos aqui um banco, pessoal, com essa característica, tá? Muito forte, muito resiliente, tá? Para um próximo ciclo de alta da Selic, por exemplo. Caso nós tenhamos no plano de fundo um bom cenário para comórdice, um bom cenário, principalmente para o agronegócio, a gente deve esperar, mesmo em um ciclo de alta e no futuro, vamos supor que nós tenhamos aí mais um ciclo de alta de Selic, caso o agro esteja bombando na parte macroeconômica, dólar em um preço interessante e a produtividade do agro aqui no melhor dos mundos, pessoal. Nós temos um bancão aqui que vai ser muito e muito resiliente, tá? Principalmente na parte de inadimplência. O crescimento de carteira foi substancial, 13%, muito acima do PIB, sem dúvida nenhuma acima do PIB. Acho interessante aqui o programa que eles criaram para a primeira exportação, né? Então foram mais de 1.200 empresas inscritas, tá? Então, isso é bem legal, certo, pessoal? Se você me acompanha e, de repente, é dono, é executivo e participou desse programa aqui para o Banco do Brasil dando assessoria para você exportar pela primeira vez bem interessante, tá? Bem interessante aqui, porque essas empresas, pessoal, tendem a ser, tá? Na maioria das, na sua grande parte, né? Empresas mais resilientes a juros, tá? Então um banco que tem essa característica, tem essa política, tá? Pode estar vislumbrando aí daqui a 5, 10, 15, 20 anos, tá? Uma clientela, vamos assim colocar, mais resiliente, por exemplo, a dados macroeconômicos domésticos e, principalmente, ao aumento da Selic e dos juros aqui, já que elas exportam, então participam aí de uma macroeconomia mais global. Então, bem interessante olhar para esse tipo de programa, né? Bacana, não sabia que era um programa tão sério e que merecia destaque aqui no resultado. Carteira agro, pessoal, que já era forte, subiu 22%. 22% se comparado junho de 2022 para junho de 2013. Então, assim, não tem como a gente esperar uma inadimplência no curtíssimo prazo, alangar para cima, porque aguentou durante todo o aumento dos juros do Roberto Campos, abaixo dos três, e a gente ainda continua com um cenário favorável, esse ano aqui, tá? São Pedro foi muito favorável para o mercado do agronegócio. Então, a gente tem o Banco do Brasil aí, pelo menos, contratado, se o lucro não vai ser o melhor ou vai continuar subindo, a inadimplência, que é o mais importante para o seu dividendo, deve se estabilizar. Então, já vou falar, deve continuar estável, perdão, tá? Preço junto de Graham, pessoal, tá em 120 mil, 120 reais, tá? 119,98. Hoje, o Banco do Brasil negocia aí com 9,58% de dividend yield, ótimo. Barses aí adoram, tá? PL de quatro vezes e PVP de 83. Eu vou dar vazão aqui ao PVP, a gente vai estudar o histórico dele já já. Olhando para dividendos, pessoal, esse gráfico é maravilhoso, né? A média líquida dos últimos três anos é de 2,88 reais e esse ano aqui já pagou 3, tá? Então, o preço teto do Banco do Brasil este ano já é em cima de 3 reais em dividendos. Então, se você faz a continhada, 50, então, então, é o justo para os dividendos, tá? Atualmente, é o justo, porém, contudo, entretanto, pessoal, temos mais uma data corte, tá? Temos mais uma data corte na manga. Quando a gente olha aqui para o histórico de 2022, nós tivemos mais duas datas cortes na manga, tá? Isso é bem relevante nesse momento, na minha opinião. Então, vamos lá para setembrão de 2022. Pessoal, nós tivemos aqui dia 12, data corte, depois novembro e dezembro, tá? Então, nós devemos chegar muito próximos, pessoal, se não até passar de 2023, tá? Se não até passar de 2023. Por quê? Já está contemplado aqui nesse valor de 3 reais o de setembro. Data corte aqui 11 de setembro. Então, anotem, pessoal, quem está de olho em Banco do Brasil, temos data corte dia 11 de setembro, pagamento dia 29 de setembro. O valor líquido é de 28 centavos, tá? O que representa aí 0,60 de yield. Se nós voltarmos um pouquinho ao tempo, tá? 2022, então, sendo ele, em novembro barra dezembro, que foi um combo ali, dia 21 de novembro, combo JCP dividendo em dezembro dividendo, JCP, perdão, aquele famoso combo para pagar os controladores, né? Aquele bônus de final de ano, Maria Lima adora. Pois bem, somados aqui, pessoal, tá? Somados, se eu não estou fazendo uma continha errada aqui, dá 60 centavos, mais 10, 70, 70 mais 30, 1 real, aproximadamente 1 real líquido. É o que o seu Papai Noel deve, o Papai Noel barra Black Friday, né? Porque Black Friday, acho que dia 23, 25 de novembro, não me lembro. Ele aqui anunciou dia 21, pagou somente pós-Black Friday, é verdade. Só no giro do seu cartão aí, das suas comprinhas de Black Friday e realmente no Natal, tá? Dia 29 aqui, mandou bala e pós-Natal aí pagou você. Então, 1 real, excluindo setembro. Então, 1 real aqui e já está contabilizado setembro, pessoal, vamos para 4 reais. Então, vamos supor, vai ser bem chato, né? A gente põe 4,97, perdão, 3,97, né? Calma, calma também, Bruno. 3,97. Vamos para 66 reais e 16 centavos. Se ele repetir 2022 e quando a gente olha para os fundamentos, está indo tudo muito bem, obrigado. Tá? Não temos a expectativa, saiu o PIB sexta-feira, hoje estou gravando para vocês dia 2 de setembro, o PIB saiu ontem, dia 1 de setembro, foi muito bom, surpreendendo, bancos aí colocando crescimento do Brasil para cima. Então, assim, não faz sentido para mim apostar contra bancos, para mim é o melhor setor de 2023. Obviamente que commodities, principalmente Petrobras, deve ser disparado aí a melhor ação ou uma das melhores ações aí para 2023 das Blue Chips. Nem estou falando aqui de metal leve, por exemplo, é um foguete de outras companhias que estão subindo para caramba. mas, assim, bancão, pessoal Itaú e Banco do Brasil estão consolidando ainda mais um setor que já é consolidado. Tá? Então, interessante ver essa dinâmica. Minha expectativa de dividendos, então, eu vou marcar mais 90 centavos, pelo menos, entre R$91. Então, indo lá para R$4,00, R$3,97 que eu coloquei, né? Para ser bem xarope. Então, R$66,00, R$50,00 atualmente, preço teto. R$66,00, você projetando aí essa data corte doce do período da Black Friday, novembro e também do Natal. Pessoal, PVP, a gente aprende olhando para a história também, né? Ela mais ou menos rima. Realmente, 2021 e 2022 foram dois anos de desconto extremo para o Banco do Brasil, assim como foi em 2015, né? Então, sempre que o Banco do Brasil, por ventura, voltar a negociar entre 60%, 40% de desconto, até 42% de desconto aí, 58% PVP, eu acho que seria ali para você, no valuation, o valor mais formidável e mais barato que você pagaria pelo ativo. Obviamente que o dividend yield dele subiu muito. Então, é importante colocar que 2022 foi para 11,92%, o que pode também representar desconto, tá? O dividend yield também pode ser um bom indicador, sempre que está muito alto, tanto de um ativo que tem lucro recorrente e que recentemente cresceu, bem verdade, então ele ganhou uma atração de crescimento, mas mesmo que não estivesse bombando, né? E ele estivesse aí nos seus 4, 5 bi a trimestre, vamos assim dizer, estaria o dividend yield ali recorrente acima de 10%, significa que as ações estão caindo muito mais do que os fundamentos, que o preço está caindo muito mais do que os fundamentos, ou seja, do que o fluxo de caixa livre, do que o dividendo, que é pago. Então, também pode ser um bom indicador de desconto dividend yield para empresas e setores não ciclos, que é o caso do banco, setor financeiro. Bom, vamos falar de preço, pessoal. Fala de preço, então, quais foram os ciclos de alta contemplado? Os super ciclos foram 2008, 2015, já foi contemplado aqui nas suas duas projeções, 25,50 e também no 48,43. Então, já temos ali contemplados, show de bola. O segundo ciclo, vou pôr de amarelo, tá? É o ciclo 2016, 2020. Esse 1 foi contemplado, né? Já ajustado os preços em 48,94, 48,43. Pessoal, pós dia 11, data corte, né? Dia 11, se não me engano, me perdoem, já esqueci. Pós próxima data corte, esses valores vão ser alterados, tá? Então, vai sair aqui 28 centavos, 32 centavos aproximadamente, pós dia 11, exatamente. Tá? Então, tenham isso em mente. Subtraiam aqui 38, 32 centavos, 33 centavos de cada pontinho que vocês estão vendo, principalmente nos pontos de suporte. Qual que é o alvo que falta, pessoal? Só 84,78, que é o ciclo 2016, 2020, na base log, né? Quantos porcento subimos aqui? E aí, eu estou projetando a partir da mínima da pandemia. Vamos para 84,78. Tá? O preço justo de graça está em 100 e lá vai fumaça. E o do relatório do pessoal do TC está em 70 reais bola. Tá? Pois bem, os suportes. Esse gráfico já mudou, é um gráfico semanal agora, pessoal. Os suportes, e sempre em 70, tem aí, pós dia 11 de setembro, nós teremos aí 30, 32 centavos a menos aqui em cada pontinho que eu vou ajustar. Então, temos um mini ciclo aqui, pós eleição. Ele já foi contemplado em 50 reais e 21. Agora, pessoal, quanto caiu, caiu quanto, né? Acho que vocês já devem estar mirando, né? O apocalipse, eu não falei do apocalipse, vamos falar do apocalipse antes, pessoal. Qual que é o apocalipse? 26 e 3, 24 e 49. Acabei não falando, tá? Essa região é amarela. É o maior desconto possível que eu tenho para o Banco do Brasil em um subprime, em uma nova pandemia. Quanto caiu, caiu quanto? O banco já teve essa queda, máxima, mínima. Ele já reportou aqui na base nominal essa quedinha em 46 e 13 e estancou. Então, beleza. Aconteceu um bom desconto aqui para você que está em tendência de alta, acreditando, então, em trend following, tá? Que valeu a pena você ser holder ali e voltar a aportar com a sua intensidade normal. Eu, Bruno Amazônia, apesar do dividendo, pessoal, creio que o Banco do Brasil vá ceder para até 44, 58, 42 e 26. Então, eu vou entregar para vocês que, na minha expectativa, o ciclo de alta atual, só para vocês terem uma noção, perdão, é esse aqui. 61 e 49 de curtíssimo prazo, caso ele expanda preço por causa do dividendo ou porque simplesmente está merecendo e está por fundamento. Mas eu, se fosse holder nesse momento, vamos supor que eu tenha mil reais, agora estou comprando 600, 500, 400, 300 e pouco, tá? E especulando ordens mais gordinhas no mês específico que for atingido. E se for atingido, 44, 58, 42 e 26. Não esqueçam de subtrair 30 centavos pós, 32 centavos, aproximadamente, pós dia 11 de setembro. Então, aqui para mim está o desconto do Banco do Brasil no terceiro trimestre. Não sei se vai ocorrer. O desconto por volatilidade é atualmente, já aconteceu. Bom, a região aqui dos 46 rolou. Eu, especificamente, estou um pouquinho mais abaixo. Acho que esse desconto vai ser um pouquinho mais aveemente. Aqui, mesmo com a data corte, a gente pode ter o Banco do Brasil, por exemplo, chegando a valores de 42, 26, 44, 58. Importante mencionar, você holder passivo, né? Você não vai ali aumentar ou diminuir o seu aporte, tá? Talvez você queira saber o próximo ciclo de alta, por hora, projetado aqui com a mínima de agosto. Agosto, mês de desgosto, 61, 49. De longo prazo, já mostrei no outro gráfico. Nós vamos lá para 84, 78. No curtíssimo prazo, pessoal, esses são os pontos de suporte que eu tenho. Depois do 11 de setembro, eu vou atualizar para vocês. Para cima, única resistência, pessoal, 49, 85. Pode ser no pré-data corte, a gente vai para lá. Depois de zaba, os 44, 58, 42 e 26. Pode ser também outro cenário, pessoal. Eu vou colocar como base o desconto para eu voltar a aportar os mil reais. Ou para, de repente, eu tentar aportar até mais, a depender do meu time mesmo. Está aqui. Nessas duas faixas para o terceiro trimestre. Rompeu? Somente a colar no próximo mês de aporte. 39, 13, 38, 39. Há o base que para nos 42 aqui. Beleza? E aí sim, a partir desses 42, caso aconteça pós data X, por exemplo, eu vou projetar com mais confiança um ciclo, mais um ciclo de alta. Igual eu projetei pós eleição. E foi contemplado aqui em 50, 21. Perceba que não é exato, foi um pouquinho a mais, mas respeitou bem. E já fez a parte vendedora desse ciclo de alta. Bacana. Eu caprichosamente acho que vai ter mais uma enxugadinha. Baixa, como eu falei, até 11 de setembro, pessoal. A pressão compradora é maior por causa do dividendo. Até os 49, 85. E depois a gente pode viver ali já com ajuste de preço. 42, 26, 44, 58. E eu vou projetar esse ciclo de alta. Porque a empresa não tem, na minha opinião, nada por hora que coloque ali o lucro. O lucro nem tanto. O lucro até pode ceder um pouco por causa do agro. No segundo semestre é mais fraco. Então a geração de crédito provavelmente tem sido mais fraca. Mas a partir da inadimplência, na minha opinião, devido aos dados econômicos, não deve subir. Beleza? Isso é importante para dividendo. Eu mantenho lá os próximos de R$4,00 esse ano. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.